Como remover o cartão SD do smartphone Samsung A15 5G? Você vem aqui na tela de aplicativos, seleciona a pasta Samsung e depois seleciona a opção meus arquivos. E aqui você seleciona esta opção e depois seleciona a opção desmontar. Agora ele indica que o cartão SD foi desmontado, ele não mostra as informações. Não faça isso se você estiver utilizando o cartão SD, transferindo algum arquivo. E agora eu vou abrir aqui a gaveta de chip. A gaveta de chip deste smartphone é aqui. Vou voltar para a tela inicial, vou abrir aqui a gaveta de chip. Vou retirar a gaveta de chip, ele também indica aqui. E agora eu vou remover o cartão SD. Pronto, removi o cartão SD. Vou voltar a gaveta de chip no smartphone. E agora eu vou voltar aqui na tela de aplicativos, na pasta Samsung, na opção meus arquivos. E pode ver cartão SD não inserido. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.